Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube. Como sempre, aqueles três pedidos. A partir de agora, já forneça o seu like para que outros rubro-negros possam ver na plataforma de YouTube, até porque o YouTube divulga o nosso canal e indica como um bom conteúdo. Os outros dois pedidos, e tão importantes quanto, se inscreva, faça valer a sua inscrição para que a gente tenha noção da quantidade de rubro-negros que estão ao nosso lado. E tão importante quanto os outros dois pedidos é que você acione o sino das notificações. O sino das notificações literalmente está no submenu da sua inscrição. A gente está na linha aqui com o diretor Chico Guerra. Chico, parabéns aí pela contratação do atacante Ronaldo. Ronaldo que vem aí com o currículo interessante da caminhada dele lá no sudeste do país, no campeonato forte. O que você nos conta aí desse, vamos chamar assim, desse episódio, no caso da contratação do atacante? Sobre a contratação do Ronaldo, o Ronaldo é um jogador que a gente já contratou já faz mais de um mês. É um jogador que o Daniel já conhecia, inclusive já tentou trabalhar com ele em outras situações, que acabou não acontecendo. Então, logo o Daniel chegou no esporte, a gente já tinha também algumas observações do campeonato paulista, onde o Ronaldo estava se destacando bastante. E aí a gente, com muita rapidez, fez a operação. Ronaldo tinha uma proposta de outro clube lá, então a gente conseguiu de última hora fazer naquele momento que o Ronaldo assinasse o pré-contrato com a gente, e o que foi feito, e agora a gente apenas oficializou esse pré-contrato que tinha sido feito lá atrás. A gente conta com o jogador, o jogador está muito motivado para jogar no esporte, encara com uma grande oportunidade. É um centroavante aí de 28 anos, mas que tem uma boa experiência, já jogou em Botafogo, já jogou em alguns clubes grandes, e está num excelente momento, e espero que venha aqui e que nos ajude bastante aí nesse campeonato brasileiro, que a gente não sabe quando começa, mas que vai ser de suma importância para a recuperação e para que o clube se estabilize onde ele deve estar aqui na Série A do campeonato brasileiro.